Música Desde que se formou em dezembro de 2014, Maria Laine foi contratada como farmacêutica por uma rede de farmácias e trabalha nesta unidade no bairro do Bessa. Mas a história dela aqui começou muito antes, como estagiária. Sexto período, através da faculdade que eu consegui esse estágio, estágio remunerado, extracurricular. E aí tinha um contrato de um ano e poderia ser renovado por mais um ano. E aí quando terminou, foi renovado por mais um ano e foi justamente o tempo que eu terminava o curso. Aí eu passei dois anos como estágio e aí quando terminei já ingressei como farmacêutica, na mesma farmácia. Foram cinco anos de curso e muitas experiências vividas durante o estágio. É muito diferente você só estudar sem ter estágio e sim conhecer como é na prática. E aí quando você já conhece, fica bem mais fácil. Acho que até as turmas que estão agora, desde o terceiro período lá na faculdade, que eles disponibilizam estágio para a gente. E aí quando você conhece na prática mesmo o que é que realmente faz, fica bem mais fácil. Todos os alunos formados na turma pioneira do curso de farmácia estão trabalhando na área em vários municípios do estado. É gratificante, né? A gente... é a resposta que a gente tem do nosso trabalho. O mercado está aceitando muito bem os nossos alunos. Então é missão cumprida. Conseguimos formar bons farmacêuticos, né? O farmacêutico em si. Então a aceitabilidade deles no mercado está excelente. É o feedback que a gente precisa para continuar e dizer assim, vocês estão fazendo um trabalho bem feito. Nossos estágios, eles compreendem tanta parte do serviço público, de empresas privadas, farmácia hospitalar, drogarias, na parte da unidade básica de saúde, na parte de farmácia de manipulação. Então assim, eles podem trabalhar em diversas áreas e abrir as portas. E aí eu acho que eles conseguiram fazer isso. A rotina de Maria Elayne é bem corrida e inclui treinamento e orientação dos balconistas, além de outras responsabilidades técnicas. A gente dá baixas nas receitas, né? De controlado e de antibiótico. A gente dá baixas no dia nas receitas. Também confere os controlados e antibióticos que chegam de mercadoria. A gente também transfere filiais, né? Para outras lojas. A gente envia arquivo de SNGPC também para a Anvisa. Para eles terem o controle e a organização da loja também. Porque o farmacêutico também fica responsável pela organização da loja em si. Feliz e realizada com a profissão, a farmacêutica não tem dúvidas de que fez a escolha certa. Gosto do que eu faço. Só confirmei que é isso mesmo que eu quero. E nesse ramo de drogaria mesmo. E comércio. Legenda Adriana Zanotto